Vai chegar um dia em que vocês vão implorar o meu perdão. Minha ajuda. Vem cá, o que essa mulher tem, hein? Mariano! Mariano! Onde está a Tereza? Você a viu? Vi, ela acabou de virar a esquina. Eu venho por causa da proposta que fez de pagar a minha faculdade.